Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra... Olha o naipe desse mano na moral Ele parece até um jogador de LOL Mas na moral pro Zorro ele tem uma voz grave E mano parece um comentador de futebol Eu chego aqui, tio, e mando um improvisado Vou te matar no ataque E aí, pode isso Arnaldo? Tá entendendo tio? A rima dispara Pode isso Arnaldo? Mano, a regra é mais que clara Tá entendendo tio? É na disciplina, é clara Mano, eu te amado igual Clara Lima Tá entendendo? Mano, porque aqui mano você não se estupenda E você não é um clipe do 90 Mano, porque você se divide Porque aqui mano o verso você não emite É futebol, eu te deslopo É futebol, mano E cada rima é um lance no que escola É isso família Mataere, 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 mataere Ó, ó, aí família Ó, ó, aí mais Bora e pá Bora e pá, bora e pá, bora e pá Bora e pá Cê sabe que cê é vacinão Cê também comentarista da Globo Então cala a boca, Calvão Aê, cê percebe na ria Tá ligado meu mano? Que é sempre coinha Não tô venta de novo Noventa, mas eu tenho dom Cê não viu vezes melhor do que o Mike Pra mim já tá bom Agora pega a sessão aqui do improvisado Cê sabe meu mano que agora Eu te bato vou ter recalcado Cê falou que eu tô venta E a rima já tem a sessão Cê falou da Clara Lima Minha derrota é melhor que o irmão Sabe o que eu falo agora Eu te bato toda dessa parada Agora te falo meu mano Que a rima é mais embaçada Cê falou da Clara Lima Aqui tem Menestrel Mas minha derrota vem mais foda Que o que beber, o irmão comeu Quero Aê família Desligar o fio aí no fundo aí de novo, mano Aê família Falei que dá o fio na tua maré aí de novo Barulho pra quem gostou Barulho pra cima do Mike Barulho pra cima do 15 Jurados 3, 2, 1 Mike 1 a 0 15 recomeça Eu quero ver, quero ver Mike Barulho pra cima do Mike Barulho pra cima do Mike Arquitado Barulho pra cima do Mike God Zip Hebrulha pra cima do Mike Dáaliaper Dá um beijo, dá um beijo Dá um beijo, não vai mudar, não vai mudar Aê, aê Vamos pro mesmo beat Cê sabe, é sem limite E agora, meu mano, eu não sei Conjunt beat, assim Mike sabe Que cê me estressa, meu mano Cê tá apagando, eu falo Mike Mike, que porra é essa, mano Só pega na sessão do improvisado Cê sabe que com beat, acabe, eu vou Encaixado, porque cê pode falar Parceiro, cê dá um gol Diferente, mano, eu não comento, eu voto gol No fútbol, sabe que, mano, agora Cê acaba, parceiro E o beat já fez a função de perder Mas sabe que, meu mano, eu sou Mais estaleiro, pode ir pra, deixa ele Ajudar você Aê, a diferença de MC não é improvisada Falou de limão, do limão você faz a limonada Eu chego aqui na intuição Mas quem é pra gás da limonada Ele faz o limão Tá entendendo que no alquimia De algum bueno, você não vai ter Coenogia Tá entendendo que eu sou Não improvisado Que amassou igual Cristiano Ronaldo Tá entendendo que o seu rap não tá em falta Cristiano Ronaldo E o seu rap tá em falta A ele tá em falta Agora exalo Essa falta eu cobro melhor do que Roberto Carlos Tá entendendo eu, cê cometeu Roberto Carlos, quem vai te matar nessa Por esse cara sonho E aí família Vamos, pode pra votar Adeus Adeus Salve Vamos prestar atenção família Vamos, pode pra votar Vamos, pode pra votar Vamos, pode pra votar Vamos, pode pra votar Vamos, pode pra votar